E aí galera, beleza? Tô aqui com mais um vídeo de Roblox no canal, tô trazendo aqui mais um vídeo top pra vocês. Galerinha, é o seguinte, como vocês tão vendo, eu tô aqui na minha secundária, na minha segunda conta, aqui ó, Marcos Underline Drummond 2. Então gente, hoje simplesmente eu vou estar trazendo todos os códigos, é noob, ativando todos os códigos ativos aí pra vocês. Então, já vamos deixar o like, compartilhar aí, porque esse jogo, enquanto não atualiza, a gente vai trazer todos os códigos ativos, todos os códigos funcionando antes da atualização, antes da update 3. Do Anime Last Stand, o link do jogo vai estar na descrição do vídeo, então se vocês quiserem mais vídeos desse jogo incrível, vai comentando, vai interagindo e vamos compartilhar, vamos chegar a 80k, depois 100k, depois 90, 80, 90, 100 e aí vai sucessivamente, beleza? Então é o seguinte gente, ó, eu vou ativar os códigos aqui rapidão, eu vou clicar aqui em códigos, tá vendo ó, e vou aumentar o zoom pra vocês. Então, basicamente vai ser muito fácil você usar os códigos, então todos os códigos que estão funcionando perfeitamente, beleza? Beleza? Todos os códigos funcionando perfeitamente, e aí no final do vídeo eu vou ver quantas esmeraldas eu ganhei, beleza? Então, partiu colocar os códigos, o primeiro código é bem grandão, bem grandão mesmo, o primeiro código é bem grande que eu vou passar agora, ó. Então, Blast Potts, OP, 75.000 Visits, Skod, Monster Beast, Super Toruki, vai te dar, vamos ver, ó, vai te dar 1.000 esmeraldas e 5 tokens heroes, 1.000 esmeraldas e 5 tokens heroes, que é no caso, shards, né? Então, colocou, será que eu ganhei itens, deixa eu ver, ó, e fragmento de espírito 5, é, não ganhei nenhum item, esse fragmento de espírito ele vem simplesmente do jogo. Então, Blast Potts, OP, 75.000 Visits, Kod, Monster Beast, Super Toruki, lembrando que os códigos vai ser de esmeraldas, vai ser também de basicamente de, é, também vai ser de, simplesmente, de, claro, de heroes, e claro, também vai ser código de units, de unidades, né? Então, vamos lá, mais um código aí pra vocês, o código Blast 100K Favorites, Skod, ó, então, eu ganhei 15 heroes, então, Blast 100K Favorites, Kod, Blast 100K Favorites, Kod, e eu ganhei o Redefine Árvore, no caso, é, Blast 100K Favorites, que no caso, é, é, Tree Reset, então, Blast 100K Favorites, Kod, mais um código, mais um código pra vocês, Esse código, é, que eu vou passar agora, é, é, o Backup Minato, Monster Beast, Sub-Deve, Toru, Toru, que, é, Toru, 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 colocou aí, ó, você vai ganhar um Flash, o Minato, é aí, você vai ganhar o Minato, que dá pra evoluir esse Minato aí, beleza? Então, coloco, é o, o Minato, e já vai evoluindo esse personagem, então, Backup Minato, Minato, Monster Beast, Sub-Deve, Toru, que, vamos mais um código, mais um código, Ainda bem que está um zoom alto para vocês Portal bug fixe Você vai ganhar 350 esmeraldas 10 erros 350 esmeraldas, 350 gemas 10 erros Técnicas de passivas E também Vai ganhar o item True Reset Portal bug fixe Mais um código para vocês Eu já estou clicando resgatar para vocês verem que está funcionando o código Então deixa eu ver de novo Eu ganhei mais um Tormenter 10k Let's go Mais um minato Vocês vão ganhar 2 minato Para você estar evoluindo esse minato E consequentemente ficar no mais forte Tormenter 10k Let's go Mais um código Mais um minato para vocês Coloca aí Esse código não está funcionando O subdate 2 E outra rap Vamos ver porque não está funcionando Vamos lá Então mais um Ah não gente Alguns códigos não funcionam Ele simplesmente pode funcionar No privado Então coloca esse código Ao subdate 2 E outra Hyper Que ele vai te dar 350 esmeraldas E 10 erros 350 esmeraldas E 10 erros Então Vamos lá colocar os códigos Deixa eu ver se esses códigos Ó gente Esses códigos que eu estou Não está funcionando Eu já vou tiro rapidão Já coloco o outro Então vamos lá gente Vamos colocar os códigos T4 1MVS de passe 2 Esses códigos que eu estou usando Parece que consequentemente Não Nem não está funcionando Então vamos ver Vamos ver aqui Vamos lá Vamos colocar mais um Mais um código aí Coloca o código fixe O código fixe também Não está indo Coloca o de reivindicado Não existe Está dizendo aqui Deixa eu ver O código não existe Por favor verifique Para a TCT que você escreveu Corretamente Os códigos são Mas esses códigos gente É porque não estão funcionando realmente Vamos lá Mais um Mais um código Deixa eu ver aqui BlastSecret1MillionUniquePlayCode BlastSecret1MillionUniquePlayCode O que é que a gente vai fazer realmente Para Como os códigos não estão funcionando E comenta nos comentários Se estiver funcionando para vocês Aqui é uma conta secundária Que eu nunca joguei O anime em leste Então eu vou Eu saí agora Do modo tela cheia E vou clicar em TPS E vou clicar em invocado Só ganhei 2150 Já tinha 550 Então eu só ganhei Mil É 1500 É Eu ganhei 650 Só ganhei 1500 Deixa eu ver aqui Requer Planeta Namek Eu sei Aqui é o Mítico O Yamamoto Orgulho Deixa eu ver aqui A Nami Então gente O único código Que funcionou perfeitamente Foi Os códigos que eu passei Para vocês aí E Eu não estou entendendo Por que não está funcionando Os outros Então quer dizer o que Que na Pode inspirar na atualização Né gente Na atualização pode inspirar Atualização pode inspirar Então isso Isso quer dizer o que Quer dizer que Complicou gente É Então complicou galera Complicou Complicando Isso Isso Não vai É Não vai Justificar em nada Por que gente Porque eu digo para vocês É É É complicado E complexo mesmo Porque assim É Como eu posso dizer Se eu pensei Que os códigos Estavam funcionando Perfeitamente Isso E era Era muito interessante Falar para vocês Era muito mesmo Porque assim Se tivesse funcionando Você ia ganhar o que Technics No caso Eu só ganhei 30 erros Como eu já tenho aqui O Flash Que é o Minato Eu tenho aqui A Nami Que eu posso evoluir E também Claro Os outros personagens Que eu tentar pegar Igual na primeira conta Na primeira conta Mas é isso gente O que é que eu vou Dar umas dicas importantes Sobre a atualização Vai vir O Jotaro Vai vir O personagem Com certeza Que eu falei para vocês Vai vir Outros personagens Para Para o Banner Especial Que é no caso Personagens celestiais Também Vocês como vocês viram Também Vai vir novas passivas Novas passivas Novos Game Pass Novas Game Pass Aí Vai vir também Galerinha Para vocês terem noção Para vocês terem ideia Vai vir também É O challenge Mais challenge É challenge Mas também Há muitas raids Aí ó Vai vir em breve Novas raids Só que É no próximo Fim de semana No caso Nesse próximo Fim de semana Agora Vai vir novidades Muitas coisas especiais Muitas coisas incríveis Que possa Estar te ajudando Aí A vocês gostar mais Do jogo A compartilhar Aí com os amigos Porque o jogo É esplêndido É esplêndido O jogo É sensacional E muito espetacular Tomara que venha Negociações Que é no caso Trade Tomara que venham Novas missões Que as missões Que tem aqui Story A minha já acabou Toda Olha o tanto de missão Aqui gente Só que isso aqui E se encerra Entendeu E permanentes Missões Mate Um carro De inimigos Consiga invocar Cem vezes Alcance Cem carro De dano E aí Sucessivamente Lembrando A atualização Vai acontecer Em breve Com muitas novidades Nesse fim de semana Com certeza Eles não querem Que aconteça Nenhum bug Mas ele está perdendo Muitos plays Porque os plays Estão Exatamente Tipo Muitos plays Estão parando de jogar E jogando outro jogo Porque não tem mais o que fazer Porque já conseguiu Todos os personagens Já conseguiu O Yuta Já conseguiu Muitas coisas incríveis Como vocês viram Entre em servidor privado Para ver se o código Funcionava Mas o código Aí não funcionou Os outros códigos Mas funcionou Aí muito Muito pouquinho De código Mas é isso gente Deixa o like Compartilha Se inscreve no canal Ativa o sininho Para mais vídeo De anime Last Stand No canal E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu E valeu